Estamos na Avenida Norte Sul, no centro do município de Rolim de Moura, mais uma obra com recurso próprio da Prefeitura Municipal. Prefeito Luizão, qual que é a necessidade desse estacionamento em especial nessa área na Avenida Norte Sul e como que a Prefeitura tem auxiliado nisso? Olha, a Avenida Norte Sul é a avenida central da cidade, nós teremos que fazer estacionamento em toda avenida aqui. Mas esse aqui em especial foi um pedido dos pastores aqui da Igreja Peniel e também dos comerciantes aqui que tem suas empresas aqui, não tinha um local para estacionar. Como é uma avenida de grande fluxo, então nós iniciamos aí há algum tempo a obra, mas agora estamos dando acabamento. Estamos fazendo o bloqueteamento, estamos preparando os suportes para as luminárias lá na escritura de obras mesmo e vamos colocar as luminárias aqui também. Então vai ficar a obra pronta, com grama, plantio de árvores, flores e também as luminárias. Tanto aqui na Norte Sul quanto lá na Barão, em frente à Igreja Batista que lá já está pronta, só faltam as luminárias lá. Eu acho que nós temos que arrumar a nossa cidade porque Rolim de Moura hoje emplaca mais de 100 veículos por mês e mais de 250 motocicletas por mês. Então nós temos que ter local para estacionar essa frota. Na última semana, o Tribunal de Contas da União havia negado o pedido de embargo feito por uma empresa derrotada em uma licitação para pavimentação de aproximadamente 30 quilômetros de asfalto no município de Rolim de Moura. Uma das empresas que tinham ganho alguns lotes dessa obra foi inadimplida, ela ficou inadimplente. Acusaram ela de que os documentos dela tinham problemas na documentação. E aí, segundo o Tribunal de Contas da União, a licitação pode continuar, então pode ser dado ordem de serviço para o segundo colocado. Precisa ver se a empresa pega essa obra com um preço de dois anos atrás. Então eu estou indo hoje à tarde a Porto Velho, tenho reunião amanhã cedo com o coronel, que é o diretor-geral do UDR, coronel Meirelles. Já marquei com ele a reunião para nós tratarmos desse assunto. Porque o que eu quero? Eu quero a obra. É o Estado que vai executar, mas é na nossa cidade, é para o bem do nosso cidadão. Então, o que eu falei para ele ontem à noite, coronel, vamos estudar a primeira possibilidade, que é a mais rápida. Passar para o segundo colocado e iniciar a obra esse ano ainda. Caso contrário, o governo do Estado vai ter que licitar novamente a obra, daí a obra começará no mês de abril. Infelizmente, a questão pública é um pouco burocrática, mas é assim mesmo que funciona.